Genetamente, Farone, love, fang! E aí, Bizeira. O que? Você lembra quando você tomou pré-treino? Lembro. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele ficou se coçando inteiro, ele entrou na brisa errada de que ele tava passando mal. Chegou lá, não era nada. Era a brisa. Ele entrou na brisa errada? Entrou na brisa errada. Foi para lá no hospital, mãe dele me ligando, eu rachando o bico e depois não deu em nada. Falei, não vai dar em nada, relaxa. Deu em nada, né? Quer tomar? Não, mas é o seguinte. E aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Você já tomou o pré-treino do barraco? Não, nunca. Nunca? Cadê? Deixa eu beber um pouco. Não. Aqui nós só tem... Só dá pra duas pessoas. Não, mas é pré-treino mesmo, assistão de galho? Não, não tô zoando não. Eu fiz ali, pergunta pro coisinho. Eu fiz na frente dele. Cadê? Pra tomar que dia agora? Não. Só que tem muitas, muitas pessoas do Rio. Então, vai ter que escolher dois pra tomar. Você não tomou? Eu não tomei ainda não. Você já tomou, né? Você, Guedes. Já tomou pré-treino na vida? Não. É tipo um super energético. Já tomou o Red Bull? Já tomou o Red Bull? É dez vezes mais que o Red Bull. Você fica... É da hora, é da hora. Você quer fazer muita coisa. Agora eu quero tomar. Só que nós só temos duas. Aqui tem que tomar metade de um e metade de outro. Acabei de lutar, tô cansado. Mereço. Isso aqui pra lutar, irmão. Você vai lutar até com o Popof. Não, não precisa nunca. Isso aí, pra mim poder... Nossa, é mesmo, pra lutar isso aí é bom, né? Quem será que nós vai dar isso? Porque só tem duas doses. Eu vou comprar mais. E você ficar viciadão. Mereço. Mas tu vai viciar, irmão. É todo dia que isso aí se toma. Não, todo dia. Se você treinar ou se você for gamer. É. É pra praticar exercício físico e muita atividade. Pra dançar, isso que é ótimo. Eu vou dançar agora. Bora, tete. E aí? Vai na academia até aí? Então qualquer coisa a gente compra. Eu tomei, eu acabei de tomar. Eu vou dar um treino. Lá em cima? É. Claro, claro. Tem vaga pra duas pessoas nesse pré-treino aí? Eu acho que vai ficar engraçado. Não, um de vocês. Quem vai? Um só. Certeza? Não. Não quer tirar no... Por quê? Empopá. Empopá. Vai, vai, vai. A outra metade eu já sei quem que vai tomar. Quem? Caio. Já era. Já era um barulho. Vai ficar engraçado. Você vai ver? Deleu. Dois, não. Você? Deleu. Tá, vai. Metadinha. Metadinha, John. Ih, tá cheirando. Não é? É maçã verde. E aí, o nariz é meu? Tá sentindo fraqueza no barulho? Eu senti fraqueza em você, John. Qual foi? Quer fazer uma luvinha? E aí, John? Ah, não. Cara, depois disso você ficou. Vai. Calma, deixa eu tirar meu dinheiro aqui. Metadinha, metadinha. Aí, família, quer ganhar dinheiro, entra no meu... Blaze. Perdi R$120,00. Perdi R$40,00. Perdi R$40,00. Metadinha. Tá porra. Tem pó. Não gostou. Minha boca tá cheia de pó. É gostinho de massa verde, né? E pó. E pó. Para que ele caia. Ah, você quer uma... Tem que pegar uma cocaína. Parece que eu tenho uma bitoca. Deixa eu dar uma bitoca. Parece que eu tô coelho na minha boca. Agora vamos lá. Preciso me ajudar o menor a tomar. Tá tomando banho? Então você. Vira. Vira. Moleque, eu já tô acelerando já, moleque. Eu vou no shopping comprar uns negócios, aí eu vou comprar mais pra treino. Aí a noite você toma. Essa que gosto, esse daí? Massa verde. Muito forte, João. Já tô aceleradão. Bebe, irmão. Bebe, irmão. Arrasou. Pintou muito. Ah, mas é bruxo não. É horrível o gosto. Não vai ficar acelerado. Ah, mata. Mata. Vira, vira, Linguine. Vira, Linguine. Você vai se declarar pra agir hoje mil vezes. Tá tremendo, mano? É cheio de pó. É, já já eu volto. Destraveu a skin, Linguine, doidão. Que isso, cara? Aí já não é tu, João. Qual a coisa que tá dentro de você? Não vai aparecer nesse vídeo aí também. Não, não aperta agora não. Ah, eu tô ali? Tá com música, tá com música. Tá acontecendo, amor? Nossa, tá dando muito efeito colateral. Que que tá... Ai, minha cara tá radão. Tá com sol. Já troquei até a blusa, botei croco. Está muito calor também. Aí dá calor. Coça e coça tudo. Coça, tô com muita gosteira. Sabe como faz pra passar? Como? Exercício ou dança. Vai muito... Ei, menor. Quer tomar um pré-treino? Boa tarde. Tudo bem? Tá um pré-treino, é muito bom. Tudo bem, irmão? Tá nervoso hoje? Nervoso porque... O sol tá aí todo dia, ó. Olha, Lilian. Ah, é, né? É? Eu tive que fazer esse sol porque esse é o Paulo só chave. É hoje que eu vou aí. Vai? A noite é longa. Não paga nenhum suquinho de laranja? Suco? Aqui é madeira e água. Você viu lá que o pessoal gostou de você? Não. Você nem chegou ali? Não me conta nada, pô. Tu só sabe me filmar e não me conta nada. Eu tenho que te contar alguma coisa? Não, pô. Tu me deu satisfação. Do que, já? Quem vai aqui sou eu. Olha aqui. O que você tá fazendo aqui hoje? Só você e ele, né? Tá cercando o menor, né? Eu não. Não? Tá ligado que ela tá na sua, né? Tá, não. Eu falo mesmo. É um? Nossa, ele parece aquele moleque... Já assistiu a Patrulha das Crianças? Já. Aquele que gosta da Ked, aquele pequenininho que é mó inteligente. Não! Como que é o nome dele mesmo, né? Ah, musculagem. Escreve aqui no comentário, família, se você lembra. Eu, a Patrulha das Crianças, aquele pequenininho... Como que é o nome dele mesmo? Que ele é um gênio. Ainda bem que tu não lembra. Ah, eu sou um gênio. Quem vai aqui sou eu, entendeu? Vai, sim. Olha quem acordou. Ô, o absurdo. Ô, Kaique. Todo mundo falando bem dele nos comentários e ele nem sabe. Tipo assim, tá gravando o telefone de câncer dele, né? Tem um vídeo que só dá você. Então, quem tem que me passar a informação é que é ele, né? Pode. Obrigado. Tamo junto, Kaique. Ótima tarde pra você, tá? Já assistiu a Patrulha das Crianças? O pequenininho lá que namora Ked, o inteligente... Como que é o nome dele, mano? Deu branco o nome. Ainda bem que tu não sei, eu nem lembro. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Toda era um apelido. Cara de dedo. A Ked, o Junior. Michael Kyle. Eu esqueci. Isso, não é bom nem te lembrar mesmo. O menorzinho inteligente. Não, desculpa. Olha lá, Ked. O WhatsApp. Michel, Caio. Michael Kyle. Michel, Caio. Olha o cara querendo entrar aí, irmão. Ele chegou com a mala do tamanho do menor aqui. Eu falei, vixe... É do PC. Ah, ele é o que joga? É. Olha, Nael. Lá de BH? Lá de BH. Você vem lá de BH? Não, BH não. Minas, sei lá. Minas, interior. Vai que beirão preto. Quem que é o pessoal ali que veio? Sua mãe? É, minha mãe. Vocês é tudo doido. Achou? Não. Dita aí, namorado da Ked. Pô, tu ainda tá nessa, cara? Lógico que eu vou botar um apelido em você. Pô, tu quer me botar apelido o quê, cara? Irmão, você me respeita. Pô, tu quer botar apelido logo em quem vai aí? Quem vai aqui sou eu, pai. Ah, é assim. É? Quem chorou só não te fazia. Não aparece o nome. Aqui, ó. Esse menininho aqui, ó. Dá um sorriso, dá um sorriso. Cadê? Deixa eu ver. Carro muscular, meu, nós enfei pra cá. Como que é o nome desse moleque, velho? Namorado da Ked. Franklin. E aí, Franklin? Oi. Olha o Franklin. Comenta aqui, velho. Olha o Franklin. Tá cheio de micose, credo. Credo, gente. Tá bom. Mas eu tô indo aí. Micose, eu não tô indo aí. Que quinta, barra. Me esculacha. Vai, me esculacha.